Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de revisão. Nós vamos entrar na disciplina de geografia, tá bom? No conteúdo de a divisão territorial política, tá certo? E também os recursos naturais e a transformação da natureza. Antes, receba todo o meu amor, todo o meu carinho e o meu abraço virtual a cada um de vocês. Espero não estar tudo bem, o maná já caiu e vamos pra frente porque a prova está chegando, vamos lá? Página 56, tá certo? De geografia, página 56 e diz o seguinte. Para a geografia, o território é uma área sobre a qual o Estado exerce, tá certo? A sua soberania. Isso, é importante isso. A soberania, o Estado comanda, tá? Ele continua. E que abrange todo o solo ocupado pela nação. Os territórios possuem uma área delimitada, ou seja, né? Dividida, divisória, tá certo? Por terra ou por água, demarcando os seus limites. Que é os seus limites? Simples. Pronto, aqui. Aqui é São São Paulo e aqui é a Giseleiro. Eu tô dando um exemplo, tá? Meus amores. E essa partezinha aqui, ó, são os limites, são as suas divisões, são as fronteiras, mas a gente vai entender isso melhor à frente. Tá? Isso eu tô mostrando pra vocês que a gente tá demarcando o território. Continuando, chamamos de limite a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas, tá certo? O limite é definido normalmente por lei. Claro, né? Vamos aqui. A gente chega e diz, ah, a partir daqui é São Paulo, a partir dali é Goiás. Não. Vamos ver, vamos analisar e vamos ver o que é o melhor. Então, cria-se lá essa demarcação, tá bom? De qualquer uma das instâncias da administração que é pública, governo que faz essa parte aí, tá certo? Municipal, estadual ou federal. Na esfera da divisão política, os contornos dos municípios são conhecidos apenas como limite. O que é que ele tá dizendo? Simples. Ele tá se referindo aqui à questão dos municípios? Vamos lá. Fortaleza, Maracanãú. Limite entre Fortaleza e Maracanãú. Tá certo? Vamos lá. Os dois estados, tá? São conhecidos como o quê? Divisão. E os dos países são chamados de fronteiras. Epa, entendi. Professor, não precisa explicar não. Mas eu sei como a senhora gosta de explicar, a senhora vai falar de novo. Exatamente. Vamos lá. Limite. Fortaleza, Maracanãú. Maracanãú, Pacatuba. Vamos colocar, deixa eu ver, Fortaleza, Calcaia. Entenderam? Municípios. Vamos colocar Fortaleza, Eusébio. Tá bom? Limites. Quando ele diz divisão, é a questão de Estado. Ceará, Bahia, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu não tô falando aqui na ordem correta. Eu estou dizendo pra vocês o que é essa divisa. A divisa é a divisão entre um Estado e outro. Tá, meus amores? O limite entre um município e outro. E as fronteiras, tá se referindo o quê? As nações. Divisões. Enquanto o limite são municípios, tá bom? Divisões são Estados. Quem são as fronteiras? As fronteiras são as nações. Quem são as nações? Brasil, Estados Unidos, Brasil, Bolívia, tá certo? Eu não tô dizendo que o Brasil faz fronteiras com os Estados Unidos. Tô dizendo pra vocês entenderem essa questão de nação, tá certo? de países. Exatamente, meus amores, isso. França, Canadá, Inglaterra, Suíça e assim vai fazendo essas fronteiras. Mas vale ressaltar que o que é a fronteira mesmo, tá, Severinásio dos Noites? Tá. Mas a fronteira, meu amor, é aquele país que está mais próximo ao Brasil. Então, eu vou dar um exemplo aqui de Brasil, faz fronteira com quem? Com Bolívia, tá certo? Ou seja, aqui, pronto, eu tô aqui, tá vendo essa linha? Vamos fazer aqui, ó, daqui, que é a linha, divisão. Pra cá é Brasil e atravessando pra cá é Bolívia. Isso é fronteira. E município, pronto. Daqui pra cá é Fortaleza, daqui pra cá é quem? Maracanãú. Tá certo? Entenderam? Ou seja, tem que estar próximo ao outro. Eu não posso dizer que é fronteira Brasil e China. Tá entendendo? Não. Não há fronteira entre o Brasil e Japão e China. Tá certo? Bolívia, sim. São próximo. Um pé, eu posso botar o pé no Brasil e o outro pé na Bolívia. Vai depender ali, né, gente? Do... da pista, né? Da BR que faz essa ligação, faz essa fronteira entre os nossos países, tá bom, meus amores? Vamos à frente. Diz o seguinte. Além da divisão política em unidades federais, tá bom? Que constitui os estados, dividimos em municípios o estado. O distrito federal, existe uma divisão com base nas macro-regiões. O que é que ele está dizendo? Macro-regiões. Essa é uma questão de quê? Dos estados. Tipo, pega na... como é que eu posso dizer pra vocês? Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Tá lembrando de quê? Ai, professora, eu tô me lembrando da divisão de ciências, lá dos pontos cardeais, colaterais, o que é os subcolaterais? Perfeitamente. Vamos lá, página 57. Diz o seguinte. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá? Dividiu o Brasil em cinco grandes regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Forma, tá certo? Desta forma, é mais fácil ajudar, organizar, compreender e administrar quem? O Brasil. Ou seja, o país. Região Norte é a maior região do Brasil, a extensão, ela é bem grande, tá? Formada por sete estados. Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Rodônia, Roraima, Tocantins. Grande parte da floresta amazônica é localizada lá, viu? Nessa região, o Norte. Região Nordeste, que é onde nós estamos, é a região com maior número de estado, tá certo? Onde que se concentra mais o estado é aqui. Professora, tem mais estado aqui e é bem na extensão pra você ver como é, certo? Quem são nossos lá, os estados? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Segipe, tá certo? Quem mais? Região Sudoeste, tá certo, meus amores? Vamos lá na região Sudeste. É formada por quatro estados, quem são? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É pequeno, mas ali se concentra a maior potência econômica, não é certo? Aqui no Brasil. Vamos lá, tá certo, meus amores? Temos aí a região Centro-Oeste, tá certo? A região Centro-Oeste é formada por três estados. Goiás, Maturosso e Maturosso do Sul e pelo que? Distrito Federal. Onde encontramos a capital do Brasil, Brasília, fica lá, né? A pecuária é a atividade de economia que se destaca nessa região com a criação do gado bovino. A gente já está um pouco sobre a pecuária, lembra? Que é a criação dos animais, precisamente ali, né? Suína, bovina, né? A suína, bovina, também tem, gente, aves, né? E a gente fio bicho de seda, lembra? Dos bichinhos, né? Que fabrica lá as tecidas, exatamente. Região Sul. Possui três estados. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É a menor região do país com extensão e é mais fria também. É lá onde se concentra o nosso gostosinho frio, né? Que eu amo tanto, certo? Vamos lá. Dentro dessa proporção ainda, tá certo? Nós vamos estudar agora os recursos naturais. Também esse aqui, gente, já é conhecido por nós. Nós já estudamos. Ele vem só acrescentar, só relembrar esse conteúdo, tá certo? Diz o seguinte, ó. Página 62, certo? Os recursos naturais são elementos de natureza que é formada direto e indiretamente. A gente já viu. Que são os renovados, limitados e os não renovados. Recursos naturais renováveis são aqueles que se, certo? Que se renovam naturalmente. Sol, né? São exemplo o ar, a energia solar, tá certo? Recursos naturais limitados são aqueles, gente, que podem se esgotar. Foram, mas, exatamente, o que é explorado, usado. Exemplo disso, né? É quem? A água, a vegetação, tá certo? E os recursos não renovados são aqueles que não são renovados. Não podem, tá certo? Nem podem ser repostos, né? Reconocados ou produzidos pela ação humana, tá certo? O exército disso é o gás natural, o carvão, os minerais em geral, o petróleo, tá certo? São diversas as formas de aproveitamento desses recursos. A gente usa muito, né? A água como energia, a energia essa aqui da luz, do celular, vem através da hidrelétrica, vem através da água, tá bom? Os ventos, que são a energia eólica, tá certo? Também tem essa forma de trazer energia pra gente. Tem a solar. Lembrando que não é só entrar o sol dentro do nosso caso, não. Existe todo um preparo. Vocês vão observar aí na página 63. Ele traz essa platazinha, identificando pra você como você vai, né? Usá-la pra que absorva a energia pra sua casa. A gente vai ter o petróleo, que é usado, né? Para a locomoção dos automóveis, aviões, ônibus, carro, motocicletas, motos e assim sucessivamente. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, tá certo? Pra gente finalizar aqui a nossa revisão, a gente tem que ter muito cuidado com esses recursos naturais. Porque o homem usa tanto, muitas vezes desnecessariamente, né? E acaba por a gente ficar sem eles. O uso demasiadamente da água. Você tem que ter cuidado com o uso da água. Você tem que ter cuidado com a quantidade de árvores que você tira. Gente, é muito perigoso. Você sai desmatando a floresta. Você sabe que é deles que vem a nossa respiração. A gente desdôe isso lá em ciência, na parte da planta. Nesse processo. Então, a gente tem que ter cuidado. Tá certo? Porque tudo que a gente usa demais, um dia se acaba. E não seria diferente com os recursos naturais que a própria natureza nos oferece. Beijo, meus amores. E até o próximo vídeo de revisão.